Pessoal, esse aqui é o sexto vídeo que a gente faz em Manator, o jogo do tubarão, e olha só que começo maravilhoso, né? Nossa cara tá bem destruída. No vídeo passado a gente virou adulto, e agora a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou. Podendo fazer um upgrade já que já estamos aqui na nossa barbatana, porque temos... Eita, pera aí, tem que vir selecionar aqui, ó. A barbatana óssea, que é um dos tipos de equipamento que a gente pode colocar. Então vamos colocar ela aqui, porque ela dá resistência a dano e mais dano de colisão. Olha como a gente tem meio que ossos na nossa barbatana, que eu tô mostrando minha mão. Mas enfim, dá pra upar ela aqui também, e a gente tá com 28 mil pontos azuis. Vamos melhorar ela aqui da primeira vez, vamos ter um pouco mais de resistência, muito bem. É como se fosse a nossa armadura, vamos melhorar de novo. E temos bastante resistência, e agora não dá pra melhorar para o próximo nível. E olha só, já vou avisando logo de cara, quem deixar like nesse vídeo vai ganhar um peixe imaginário. No vídeo passado, se você deixou like, você ganhou uma comida de peixe imaginário. E se você não comeu a sua comida de peixe imaginário, você agora tem um peixe para alimentar de forma imaginária. E é claro que isso ajuda o canal, então deixa aquele like aí, fortalece, se inscreve no canal de uma vez e compartilha com seus amigos, beleza? Vamos pro vídeo. Galera, marquei aqui um ponto de referência, e pelo que eu tô vendo, parece que a gente vai ter que pular pra cá. Só o Willy mesmo, né? O Willy e o tubarão. E a gente achou aqui, ó. Então vamos pegar. Consistentemente o buraco mais difícil do percurso, muitos golfistas sofrem com esse extraordinário par 7. Ai, que maravilha. Os caras botam um buraco de golfe dentro d'água. Para os hardcore mesmo, os true golfer. Maravilha, galera. Vamos embora. Ó, ó, ó. Ó o pulo duplo ali. Que que é isso? Tô ficando o rei fora do mar também, ó lá. Agora, pelo visto, eu posso dar dois pulos duplo. Tem um humano muito... A véia ficou louca, cara. Não é todo dia que você vê um tubarão pulando assim, né? Bom, deixa ela ir embora. Ela tá traumatizada o suficiente. Eu vou fazer o seguinte, galera. Tem alguns pontos da história aqui ainda pra gente poder fazer no primeiro mapa. Então vamos voltar lá pra ver se ativa a história pro lado de cá. Ó, aqui bem do lado a gente acha também um outro ponto pra gente poder pegar, ó. Vento no literal. Eu tenho um daqueles tampões de banheira em casa e, olha, eles são verdadeiros rimas de camelos e dentrinhos. Ó, no seu almoço caralho corajosíssimo, né, velho? Voltamos aqui aonde a gente meio que nasceu. No ponto do cara level 1 querendo tretar comigo. Parecia eu no meu início de carreira, mas a gente foi bem sucedido. Olha o que tá me vendo aqui, galera. Olha o que tá me vendo aqui, ó. Ele nos aterrorizou, ou os bebos da família dele nos aterrorizou. E agora? Como é que vai ser? Agora eu cheguei, Jacarezinho. Você tá boladinho? Olha lá, tenta me bater agora, olha lá. Você tá ousadão? Eu sou level 11 ou 12, não sei. Aí, ó. Olha só. Vamos brincar com o jacaré. Final de jacaré. Pronto, já era. Os lúcio amizade são os peixes mais selvagens aqui nesse lugar, né? Os caras atacam sem medo de ser feliz. Beleza, pessoal. Estamos aqui nesse ponto e temos que matar 10 bagres. Eu vou aproveitar pra pegar essa placa aqui. Aff, não consegui fazer o pulo. Não consegui fazer o pulo, mas eu tenho certeza que a gente consegue, né? Apesar do sistema auditivo altamente desenvolvido do bagre, testes de laboratório revelam que eles ainda preferem CDs aos vinis. Caraca, bagres. Vocês estão preferindo CD? Ah, se bem que tá evoluído, né? A gente já tá falando mais em streaming ao invés de CD, bagres. Ali o pessoal de cima da terra tá um pouco evoluído nesse quesito musical, tá bom? Mas, eu vou comer vocês, porque essa é a minha missão. Não diga que eu estou sendo feliz fazendo isso. Tô só apenas completando o meu trabalho aqui na natureza. A vantagem é que agora a gente já pega um bagre com uma dentada só, ó. Ó, ó, pronto. Já era. 8 de 10. Deixa eu voltar ali, ó. 9. E cadê o décimo bagre? Vamos usar nosso radar aqui. O bom que o radar, velho, ele serve também pra revelar as paradas do mapa. Então, quanto mais a gente usa, mais coisas vão aparecendo nos arredores. Aí, ó. Essa parte aqui também é matar bagres, né? Esse jogo, ele tem uma gameplay bacana e é muito divertido. E eu achei bem bacana. Mas, as quests, elas tendem a ser bastante repetitivas, né? A gente acabou de matar uma de derrotar vários bagres. Aí, nasce uma outra quest que é derrotar mais 10 bagres. Então, vamos pegar todos eles aqui, até porque tá fácil. A cabeça chata pode comer e depois regurgitar o conteúdo do estômago para escapar de um predador. Hum, que horrível, cara. O cabeça chata, então ele come. E aí, se vier algum predador de tubarão cabeça chata, ele dá uma vomitada no que ele acabou de comer para poder atrair o predador. E aí, ele vai embora. Olha, que bizarro, velho. A natureza é muito louca, né, velho? O predador come vômito. E o tubarão escapa. Opa! Terminamos a missão. Pra cima da Rosie. Então, temos um ápice aqui, galera. Deixa eu ver onde é que ela tá. Ela tá bem naquele ponto ali. Agora, a gente vai enfrentar tipo o chefão dessa região. Bora lá. Rosie, cadê você? Eu sou um tubarão borradíssimo. O brigão do bairro. O escamoso jacaré. Uh, agora a gente não tem mais medo do jacaré, cara. A gente já passou dessa fase da vida. Cadê você, Rosie? Ó, ápice do jacaré. Então, vamos pra cima, bagrezinha aqui. Ó, ó. Olha eu pulando. Tá com medo? Ih, rapaz. Pera aí. Pera aí que a Rosie começou a meter medo na gente. É level 20, cara. Eita! Volta aqui, então. Pera aí. Vamos que vamos. Eu fugi de você. Mas agora não mais, Rosie. Vamos, vamos bicar várias vezes. Várias vezes. Bicar. Eu tinha tantas coisas pra falar. Eu vou bicar. Vai lá, vai. Continua. Hum, é. Coisas que não mudaram. Lúcio Alme Escarado. Você tá tentando entrar na treta que não é sua, rapaz. Não me venha com choro depois que você for parar no estômago do tubarão. Deixa eu pegar aqui uma tartarugazinha. Pra dar uma recuperadazinha. Mec é trefe, hein? Opa, bateu bonito. Olha o Lúcio Alme Escarado seguindo o jacaré, cara. Você é mínimo do jacaré, cara? Vem cá, vem cá. Boa. Uai. O sabor do centro-oeste. Mate o ápice. Matamos? Não, o Rosie tá aqui ainda. Vem cá, Rosie. É a batalha de titãs. É Godzilla versus King Kong. É o tubarão versus o jacaré. O pau tá quebrando. Uai, cadê? Eu tenho que fazer a narração maior. O pau tá quebrando. Mas ela tá travada aí, Rosie. Deu ruim, Rosie. É, rapaz. Então volta aqui, ó. Ela tá aqui. O pau está quebrando entre os bichos. Nossa, Hadouken. Uou, ele pulou pra tentar me matar, cara. Que que é isso, velho? Pera aí que agora eu vou tentar dar uma recuperada no life porque a gente tem uma subestimada. Confesso, eu fiquei muito empolgado assim com o fato de a gente tá derrotando tubarões com facilidade. Aí me deu ruim. Mas caraca, que pulo foi esse, Rosie. Vem pra cima, vem pra cima. Isso, calma que meu life tá meio estragado. E eu tenho essa que ninguém aqui regenera nosso life decentemente. É tudo level 1, cara. Que horrível. Vamos bater nela de novo. Isso, pegou. Deu uma pegadinha, beleza. Aquela brincadinha de level só pra ela saber quem é que manda. E vamos pra tartaruga aqui. Ô, tartaruga. Almoço grave. Ô, tartaruga. O que que é isso? A tartaruga é mó veloz, cara. Véio, esquece tudo que a gente aprendeu sobre tartaruga na vida. Porque essas aqui são rápidas. Nigeiro. Joga um guepardo. Muito bem, muito bem. Ó, já tá todo estragado. Pegou no fundo. Aí, já era, já era, já era. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Nossa, me deu uma rabada ali. Só sobrou o rabinho. Adeus, Rosie. Você não mais manda aqui. Agora quem manda aqui é o tubarão. A vingança não quer plena matar o Min Veneno. Isso é pelos seus amiguinhos que me mataram quando eu era pequeno. Por sorte, eu posso reviver. Você não. Ganhamos alguma coisinha matando a Rosie, galera. Muito bem. Agora deve aparecer outra quest. Não é possível. O que mais a gente tem que fazer pra liberar o resto do jogo? Já que estamos aqui, vamos checar o nosso equipamento. Nós estamos indo pro 5 pontos de infâmia. Vamos checar o que que a gente ganhou. Barbatana não foi. Dentada também. Acho que não. Eu nem vi o que a gente ganhou na hora, pra falar a verdade. Acho que foi isso aqui, ó. Anfíbio. Essa evolução permite sobreviver mais tempo e mover-se mais rápido em terra. 10% de velocidade na terra e 25% mais tempo de sobrevivência em terra. Então a gente pode usar essa evolução ou esse órgão de evolução, caso a gente tenha algumas missões dessas de, tipo, matar humanos na terra e tudo mais. Aí, ó. Voltamos pra cá, pra gente poder fazer essas quests de consumir humanos, porque, de repente, a gente pega caçador e aí, talvez, ativa por level cada região, né? Não sei. Era uma vez, uma festa dos humanos, tem um tubarão chegando ali, os caras tão só, tipo, ah, ele nunca vai conseguir passar aqui. É certo que eu já consegui, mano. Já era. Talvez a gente pode testar o anfíbio daqui a pouco. Embora a maioria dos tubarões vá às praias pra cometer violência indiscriminada, alguns só querem pegar um bronze e ver as gatinhas. Tá vendo? Tubarão também ama a gente. Ó o tanto de gente procurando a gente, velho. Que alegria, cara. Fico feliz por ser procurado por tantas pessoas assim. Então vamos encher a barra até chegar o quinto carinha aqui, velho. Passadores a caminho. É o level 5 já? Vamos ver se vai chegar alguém? Quem será? Quem será? Tamo procurando. As recompensas dos tubarões tornaram-se comuns aqui depois do fracasso, quando o prefeito anterior contratou em... O cara de Indiana, o guarda-marinha Tyler Dixon. Ha! Ó! Pousadão, né? Casa com a escopeta. Eita! Calma, cadê o Golden Dixon? Vamos ver pra cima aqui, vamos pegar os caras do time dele. Ó, o cara vem. Não sei se ele tá num barco Toppers ou não, cara. Já perdeu o piloto do primeiro barco. Vamos ver um segundo aqui. Eu gosto de pegar o piloto primeiro. Que aí não tem onde escapar, meu irmão. É Tensão Masters. Fala que o tubarão não é inteligente, mas eu sou o cara aqui, ó. Pegou, 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 pegou. Foi ele, foi ele? Não sei, hein? Acho que não, não, não. Erramos. Vamos pegar outro caçador aleatório aqui também, beleza. Eu acho que ele tá naquele barco. Ó, pera aí. Esse barco aqui, ó. Vai pra cima. Pegamos alguém, pegamos alguém. Não sei se foi ele. Calma. Barco de esqui não, não é esse? Aerobarco. Será que ele tá lá embaixo? Será que ele tá na água? Ó, praticante de caça submarino. Os caras tão vindo por baixo agora também. Ah, Zadão. Beleza, ó. Mais um aqui. Vamos levar ele para o saco. E a gente tá indo pro level 14 também, né? Olha ali, ó. O SG pequeno. Esquefo o SG pequeno. Calma. Vamos pegar agora. Porque é a primeira vez que a gente tá enfrentando mergulhadores também, velho. E aí você acha que ele tá bem debaixo d'água. Vem um cara e... Pimba. Não, já foi mais um. Daqui a pouco eu vou ter que fugir porque a situação tá... Opa! Tyler Dixon! Tyler Dixon! Level 14 pra gente, velho. Jata continua com tudo à medida que o conflito aumenta. Uhul! Maravilha. Ranking de infame é 5. Tyler Dixon foi pro saco, cara. Agora é só escapar, talvez. Ou não. Deixa eu ver. Ó. Atualização familiar. Cruzeiro no Kajun Queen. Provavelmente agora com o nível 5 atingido. A gente vai pra um outro lugar. Deixa eu só ver aqui. Ah... Não. Não vi. Mas tem alguma quest aqui, ó. Quest aqui, ó. Nesse ponto. Beleza. Eu vou ser o perseguido mesmo, galera. Porque a cutscene é aqui, ó. Então acho que enrola, né? É só chegar. Só chegar. Não é possível ir com o Queen com a recompensativa. Ok. Então vamos ser procurados. Vamos tirar esses humanos da nossa cola. E aí a gente volta. Acho que aqui eles não vão nos achar, não. Ah, moleque. Mais uma vez. O dia foi salvo graças a la funda barcos. O incrível tubarão sinistro. Pronto. Fora embora. Agora a gente pode voltar. Outra caça ao tubarão chega ao fim. Ah. Só que o tubarão não foi caçado. Ai, ai. Pronto. Bom. De volta a bordo do Kajun Queen, as tensões familiares são sempre altas. Oh, Kajun. E aí? Nem puxar o mulinete, você sabe? Eu posso. Mas esse tem tipo uns seis metros. Quinze. Sei lá. Não pode fazer isso. Eu vou lá. Eu vou fazer. Eu mesmo. O velho maneta. Talvez você não devesse mutilar filhotes de tubarão. O que você disse? Nada. Ah. O garoto não pega nem tolete na fralda e vem me dizer como é que caça tubarão. Dá pra acreditar? Como assim? Bom. Eu vim pra cá pensando que ia ser uma boa oportunidade de me aproximar do meu pai. Mas agora... Eu não sei. Eu podia começar a procurar outro emprego de verão. Nem todo mundo nasceu pra pescador. Bom. Tomar que isso tudo aí na faculdade sirva pra alguma coisa, né? É, tomara, né? Hashtag nem todo mundo sirva serve pra ser pescador. Que beleza, velho. Que beleza. A gente vê que ele tá tentando se aproximar do pai dele, mas talvez não seja uma boa. Galera, a torreza familiar foi concluída, então basicamente é isso. Eu não sei se o que ativa é o nosso level ou o nosso nível de infâmia, porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Pegamos o novo level e pegamos o novo nível de infâmia. Mas de qualquer forma, vamos agora até a gruta constante? Golden Shores? Não. É a Sapphire Bay, que parece que é melhor do que a de Golden Shores. Sangue é mais grosso que água. Episódio 5. Que beleza, hein, cara? Belo título, diga-se de passagem. Sapphire Bay, já? Hum, que delícia, cara. Eu achei que a gente tinha que ter que pular em algum canto, mas simplesmente passamos aqui, ó. Pronto, foi. Ok, vamos lá, 600 metros adiante. E aí a gente já tá em águas límpidas. Aqui a gente já começa a falar em corais, né? Olha só que maravilha. E não tem muita poluição pro lado de cá. Então deve ser ainda mais chique mesmo. Opa, opa, opa. Achamos aqui, ó, o guia. Então é só seguir o negócio que a gente encontra a nossa guia. Opa, tem uns peixes de espada aqui, ó. Espadarte. Nossa, o cara vem com um finquinho todo pomposo pra cima da gente aqui. Mas tá bom. Mais uma gruta. Mesmo para os tubarões, é importante criar um tempo pessoal para uma sóbria autoreflexão. Ah, que delícia, cara. Vou pensar aqui um pouco na vida, no universo e em algo mais. Ó, você invadiu minha gruta, cara. Acabei de chegar e ela já é minha, o espadarte. Vamos tretar aqui pra gente poder resolver essa... Ah, foi embora. Foi embora, inclusive. Tá atrás da placa ali. Deixa ele, deixa ele. O espaço aqui é meu. Vai ter que pagar o aluguel se quiser morar ali, tá? Vamos ver, pode encher aqui, galera. Já veio logo de cara três missões, ó. Mas no caminho, a gente encontra mais uma plaquinha. Levado pela água. Como se sabe, as bolas de vôlei dão amigos melhores que as de futebol. Que vão apunhalá-lo pelas costas na primeira chance que tiverem. Olha, velho. Temos uma referência aqui ao filme do Tom Hanks, né? O Náufrago. Ele tá zoando aí bola de vôlei. Muito provavelmente deve ter uma bola de vôlei aqui. Eu tomei... Ali, ó. A Wilson. Wilson! Olha que maneiro, velho. Muito bom essas referências aí. A cultura pop como um todo. Vocês estão vendo ela aqui, ó? Bem aqui em cima, ó. Na minha cara. Olha lá. A bola pintada que o Tom Hanks pintou lá no filme Náufrago. Quem não assistiu esse filme aí, assiste. Eu não tenho muita paciência pra ver de novo, não. Porque filme de tragédia, cara. Ficar vendo 30 vezes em seguida é meio tenso, né? Mas, de qualquer forma, assista porque é um filme famoso aí. Parece que os meninos da Mama My Bail estão em outro passeio de iate. Destruou o alvo. Então a gente vai destruir um iate, cara? Ó, pior que tá ali em cima mesmo. Vamos lá. Oh, yes! O Afunda Barcos está pegando mais uma das suas vítimas. Pera aí. Vamos chegar bem lá em cima. Ó, os caras já estão atacando. Então é você que estava atacando a gente, ó. Se eu aqui achando que não. O primeiro já foi. Agora vê o segundo. Opa! Olha que legal. Maravilha. Gostou, meu jovem? A gente é uma ameaça aqui, né? O barco diz que é que tem que afundar. Então vamos bater mais nele aqui com nossos dentes. Bota você também, né, jovem? Tem que matar você também. Muito bem. E agora tem que caçar esse outro jovem. Da maior empresa de barbatanas de tubarões dos Estados Unidos, Mama, Maybel Bryant, conseguiu uma frota de barcos recreativos. Os filhos mimados, Randall e Tyson, estão sempre pilotando por Sapphire Bay. É, estavam, né? Ah, ah, mais uma vez o Afunda Barcos, o maior e pior tubarão de toda essa região, está aqui. Caramba, tem uns negócios meio tenso aqui que leva bem pra fundo, né? Aqui a gente já começa a não ver mais o fundo da água. Infelizmente eu não sei o que é isso aqui, velho, mas tudo bem. Vamos usar nosso radar porque o radar de tubarão nunca falha. É, não tem nada mesmo. Mate 10 peixes, papagaio. Eita, quem que tá tentando aí? Tubarão martelo, bicho. Ô, louco. Batalha de tubarões. Que que é isso? Vem você e seu primo, né? Você não vem sozinho, não? Bate nele, bate nele. Ah, dá pra prender ele. Ai, achei que tinha conseguido prender ele na boca, cara. Mas o primo dele veio atrapalhar a situação. Vamos tancar, galera. Vamos partir pra cima lá. Dá pra surrar. Ah, meu Deus, ele saiu da minha boca, cara. Aí, agora vai. Já era um tubarão martelo. Agora vai o segundo também pro saco dessa incrível batalha. Aí, ó. Hum, virou comida, cara. Almoço e sobremesa. Ó, Marlin caçado. Também tem um Marlin aqui pra ser caçado por algumas vezes. Já tá meio tomado. Provavelmente a gente deve ter tretado antes. Mas ele também tá fracasso, velho. Maravilha. Marlin de erro. Entendeu? Entendeu? Tipo, margem de erro, Marlin de erro. Beleza. Aí, ó. O primeiro deles tá aí, ó. Beleza. Tem uns level 6 aqui também. Um pouquinho maiores e tudo mais. Mas é pegar 10 deles aqui. O décimo peixe e papagaio está sendo consumido em 3. Hum, então provavelmente a gente vai enfrentar o chefão aqui. É um tubarão martelo, galera. Aí, vamos aproveitar que eu consegui fugir. E vamos pegar mais os humanos até a gente ser caçado de novo. E aí, Marlin? Beleza, cara. Tá tranquilo, jovem? E você, meu irmão? Vamos voltar porque acho que não tem saída do lado de lá, cara. Aí. Água neles. Ainda continuamos com o nível de ameaça, mas ainda não estamos procurados. Então dá pra matar o décimo humano aqui na tranquilidade. Ó, ó, meu irmão. Fugiu, fugiu. Calma, vamos pular mais alto porque isso é importante. Isso. Cai direto pra ser fritado. Vamos pra frente. Aí, ó. Boa! É, porque você vai saber se você vai caçar tubarão se o cara tem medo da roda gigante. Aí você fala, pô, tem medo da roda gigante, tem medo de todas as outras coisas na vida. Aproveitar essa outra missão aqui, galera. Tem um humano, é que eu já ia matar um humano, né? Mas vamos lá. Duzentos e poucos metros até a gente chegar na próxima. Tem uma caixinha ali. Vamos pegar essa caixinha porque caixinhas são importantes. E elas contam também. Pra completura do jogo, olha. Mais uma. Show de bola. Estamos cheios das paradas. O que se encontra no estômago de um tubarão é realmente a lata de lixo do oceano. Nossa. Que bizarro. Aí, já pode começar pegando peixe de papagaio. Voltamos a uma caixa de matar mais dez peixes papagaios. Só falta mais um. Beleza! Ó. Lugazinho meio tenebroso aqui, velho. Começa a ter uns alguns negócios aí, ó. Uns tubarões ali embaixo e tal. E aqui a gente já começa a não ver nada, né? A gente já tá saindo de lá. Opa, parece que tem um barcão ali, hein, velho? Ó. Barcão ali com o nosso radar. Enfim, depois a gente treta com ele ali. Eu vejo alguma coisa que se tem a ver com ele. Mas aqui a gente já tá começando a falar em oceano mesmo. Olha a diferença que faz, né? Porque antes, até então, a gente tava meio que em lago, em águas não tão profundas. Mas aqui agora já começa a ficar cabuloso. Aqui a gente já tá falando de procurando o Nemo da metade do filme pra frente. Pronto. Terminamos a quest também. Agora, o martelo. O ápice. Olha ele aí, ó. O cara tunadaço, bem no meio da parada, está nos esperando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma viagem rápida aqui pra nossa base, pra gente dar uma upada, porque temos muito ponto de upagem. O tubarão retorna à gruta para se concentrar na transformação pessoal. Não tá errado. Tá certo. É isso mesmo que a gente vai fazer. Tem muito ponto de upagem aqui solto pra depois a gente enfrentar o nosso bichão lá. Ó, agora a gente tem barbatona bioelétrica também, hein, galera? É, pois é. Se eu colocar ela aqui, ó. Olha como é que a gente fica. E aí a gente tem mais resistência a dano e 30% de velocidade de evasão. Você se transforma num raio que causa 4 de dano. Olha que bacana. Depois a gente pode testar isso. Mas eu gostei da óssea porque ela dá uma segurada ali na resistência a dano. Caraca, 100% de resistência a dano ao evadice, no caso, né? Não necessariamente passivo, igual aqui. Beleza, vamos melhorar. Uh, já tá roxo. Dá pra melhorar mais ainda, hein? Ó, 15% de resistência a dano. Eu gostei dessa porque ela realmente é um escudo nosso, né? Então, ó, já tá dourado, já tá lendário, já tá no máximo. Provavelmente não dá pra poder equipar mais nada ou evoluir mais nada dela. Como por enquanto a gente tá focando no set ósseo, eu vou tentar upar também o nosso set ósseo. Então, a nossa mandíbula, ó. Dano de surra, bônus de dano de muda de barco. Então, com o barco, a gente consegue causar um dano tenso aí também. Alô, tubarão? Uhul! A anomalia evolutiva, o tubarão martelo. Eita, lereta! Cadê o bichão? Olha lá, tá vindo. Que level que ele tá? Tomara que esteja no level 10. 21, cara, 21! Né? Afetamos o jacaré level 20, acho que dá, hein? Vamos torcer pra que... Nossa, já tomei aquela paulada aqui. Ainda bem que a gente tá com a nossa armadura de osso. E batendo muito também com a nossa mordida óssea, velho. Vamos pegar, vamos pegar. Isso, bate de frente, velho. Bate de frente. Isso aqui é uma batalha de titãs do oceano. Hoje a gente já pegou jacaré. Af, que que é isso, velho? Tá chamando a minha torcida. O tubarão maté o Lopes e me geram no pro saco, cara. Como assim? Pera aí, vamos tentar encontrar o tartaruga. Ai, meu Deus. Ajuda nós. Ajuda nós que agora... Eu não tava esperando um ataque duplo, velho. Olha lá, os caras atacam, a gente solta a presa, velho. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Não! Vem cá, garupa. Vem cá, você é a minha última opção. É a última esperança, garupinha. Beleza, se alimentamos, se alimentamos. Cavalo verdadeiro. Vem cá também. Isso, enche nosso life aqui pra eu voltar pra briga. Aê, dá o tubarão maté o Lopes. A estranheza do tubarão é a falta de esqueleto. Tá o tubarão maté o Lopes e tem um outro peixe que eu não localizei. Quem é o peixe ainda, cara? Mas que aí tá lutando ali junto. Ah, é a Barracuda. Barracuda Minion. Vem cá. Aê. Nossa, que maravilha, cara. O tubarão maté o Lopes já tá até atordoado. Já tá até se arrependendo de ter se enfrentado com a gente, velho. Vem cá. Vem cá. Você não imaginava que eu ia ser o rei dos mares, né, tubarão maté o Lopes? Será que a gente vai afetar o tipo um Kraken, velho? Vai ser da hora se tivesse um chefão gigantão no oceano e começasse a viagem no final. Beleza, vai lá. Tubarão maté o Lopes. Eita. Boa. O Cabeça Chata triunfa, superando a percepção de profundidade superior de seu adversário. Ah, moleque. Leva 17 maravilhoso aí pra gente. A gente pegou também um novo apetrecho ósseo, porque parece que o pessoal ósseo a gente upa matando os ápices aí. Então vamos voltar aqui só pra gente poder focar na nossa jornada evolutiva interna, né? E agora a gente tem um corpo aqui, ó, disponível. E é o corpo ósseo. Caraca, dá mais redução de dano também, enquanto ativada ali, ó. Triturador de ósseo transforma você num ariete capaz de destruir barcos como se fossem vidro. E é o arremeter. É, então a parada óssea dá proteção pra gente. Vamos botar ele aí. Evolução corporal tem uma habilidade especial com presas para carregar... Com uma presas para carregar a habilidade. Após ativada, cada habilidade dura um curto período. Interessante, velho. E aí é o Y pra poder ativar a parada. Vamos já melhorar isso aqui. Beleza, já tá no verdinho. Então tá bom ficar no tenso, velho. Olha nosso livro. Sim, eu estou sereno. Eu sou o Tubarão Zen. Trabalhando todo o meu potencial para ficar em paz comigo mesmo e com as outras pessoas. A gente tá vendo isso aí. Galera, a evolução de corpo, ela transforma o nosso corpo inteiro, então. E aí a gente começa a aparecer o bicho que a gente vai aparecer com o set completo. Então a gente tá focando no set ósseo. Tá faltando a cabeça e tá faltando a cauda. Mas vocês já veem aí como que a gente já tá com o set ósseo. E com o level 17 também, a gente já tá chegando em 4 metros ponto 1, cara. Olha que da hora que tá o nosso Tubarão. E eu vou aproveitar esse momento para encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Evoluímos um bocado aqui. Eu espero que assistam outros ou que deixem like suficiente para a gente fazer o próximo. Então, em top de like, passe para os seus amigos. Recomenda essa série. Se inscreve no canal e ativa o sino da notificação para continuar assistindo os vídeos aqui conosco. Grande abraço. Valeu e tchau.